Oi, esse aqui é o Mr. Muita gente, é mais um vídeo bom, galera, nesse vídeo eu tô aqui em mais um vlog diário Faz tempo que eu não trago mais vlogs diários aqui pro canal Mas é o seguinte, galera, hoje é dia 23 de maio, véspera do meu aniversário Vai ter uma festa aqui em casa, uma festa pros meus amigos E amanhã vai ter pra minha família E tipo, você que é meu amigo da escola e tá assistindo esse vídeo, eu não te convidei Eu queria ter convidado muita gente, muita gente, muita gente, muito, 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 muito Mas eu só pude convidar pouca gente, muita pouca gente, muita, quase nada, é tipo 4 pessoas Então, tipo assim, ó, meu quarto já tá com as camas aqui, elas vão dormir aqui É uma festa do pijão, que não é uma festa do pijão Elas vão dormir aqui e vai rolar música e então é festa Tipo, nossa, beleza Por que eu não convidei tanta gente, sabe por quê? Porque da outra vez, faz uns 2 anos atrás, eu convidei 18 meninas pra dormir aqui Sabe o que aconteceu? Tive que colocar metade aqui nesse quarto e metade no outro O que aconteceu? 3 e meia da manhã, teve guerra de pasta de dente E isso daqui ficou tudo sujo Teve desodorante, pasta de dente, água pra todo lado Nossa, velho, foi insano Nossa, as meninas do meu colégio, tipo, amaram, tá ligado? Foi a festa do ano, tio É que foi muito da hora Foi uma coisa absurda, porque se eu jogar a casa inteira, quem teve que limpar a besta aqui Então nesse ano eu não posso, se eu pudesse fazer todo ano aquilo, mas com minha mãe que limpa e não é muito legal, né Beleza, cara, a minha parede, olha isso aqui Ela tá com uma mancha branca, cadê? Olha essa mancha É pasta de dente, cara, não saiu Tá bom? Não saiu A pasta de dente na parede Mas tudo bem, né, tudo bem São resquícios, resquícios, tá certo? Da última vez Mas é o seguinte, galera, hoje, agora são meio-dia, quase uma hora É, dez pras uma Dez pra uma Dez pra uma E eu tô indo almoçar Eu vou num restaurante japonês que tem aqui perto de casa Que, mano, é a melhor coisa do mundo Porque eu amo Eu não gosto de comida crua, mas as coisas sem ser cruas Tipo, com essa mão, assim, eu gosto E aí eu amo, tipo, quando eu gosto é porque eu amo Nossa, hot roll, velho Puta Nossa, olha a minha cara Mas eu tô indo lá E eu vou ter uma chilelinha aqui Ontem foi numa festa de 15 anos Foi muito da hora, foi muito da hora Uma das melhores festas que eu já fui Pra falar a verdade Porque eu fui 15 Então eu andei a valsa, depois fortanejo, depois funk, depois Sei lá, velho Foi muito da hora E depois teve baladinha, tudo, tudo, tudo Foi bem da hora Mas... Olha que legal Lembrancinha, um esmalte com o logo aqui Beleza, muito da hora Então eu tô indo almoçar E depois eu volto com vocês Nois Galera, já chegaram aqui Já é muito tarde Tipo, 10 horas Chegou eu vou ter novo Antes de um dia E pelo amor de Deus Agora é hora de estar Agora eu vou fumar, assim É o seguinte, galera A gente não filmou antes Porque a gente A gente tá muito com sono Muito sono A gente não para de rir Não, mentira A gente ficou sem Sabe, a gente ficou hoje com uma bosta Sim, a gente tentou gravar um vlog de verdade Assim, sem ser vlog diário Só que ficou meio ruim, tá ligado? E aí a gente não gravou Vai gravar tudo amanhã Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos lá Pelo amor de Deus Vai colocar isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você tá brilhando negócio Que galera Que isso, Tato, velho? Eu não sei o que que é isso, velho Você tá filmando? Você tá filmando? Você tá filmando, gente Já estou Ai meu Deus Ai meu Deus Pai A senhora Ele tava com 15 anos Não tô Só nem rogue Só nem noite Não, não, não Não, não Parabéns 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 Hoje é dia da paz! E tá tudo mais feliz que ela está a toa! Hoje é ela com o meu lado de fora. No cu dela. Não! Para essa foto! Então agora parei, eu faço para mim. Feliz 15 anos! Parabéns para a Tato! Tato, olha aqui! A gente vai dar uma pergunta para a Tato. E se eu errar, a gente vai dar uma pergunta para a Tato. Quanto é o aniversário de nós três? Vai, vai, vai! Primeiro da Leila, vai! Quando é o meu aniversário? 7 de... De? Ah, não vai ser meu meu. Sete de... Quanto é o que? 5 de... Maio! E o meu? Não, meu! Não sei! Não sei! O que é da Carolina! É o meu, Tato! É o meu, Tato! Da Carolina! Não sei! Tato, eu sempre sou desaniversário, velho! Mano, da Tato! Quanto que é o meu? E o meu? E o meu? Vai, pelo menos um mês! Eu tô tremendo! Gente, tadinha! Tadinha na Tato! Tadinha na Tato! Tadinha na Tato! É, mano? Alguém acorda a Tato! Tá indo a Tato! Tá indo a Tato! Meu cu! E o da Tato! Não saindo a Tato! Não sabe? Eis que eu escutei lá! Vai, tá Tato! Tá tremendo, gente! Tadinha! 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 Gente, eu tô tremendo, tadinha! Tadinha! Tadinha na Tato! Tadinha na Tato! Pelo menos do que eu posso fazer a Lore! Ai, caraca! 15 anos! Hahaha! Dia de debut! Tadinha na Tato! Parabéns! Tadinha na Tato! A gente contou até 14! Então... 15! Ah! Na bunda, na bunda dela! Na bunda! A bunda! A bunda! A bunda! A tia Katia vai ficar bem doido! A cãneira! Hum! Pai, meu velho! Muita essa porra! Vivi, é o seguinte, você pode sair daí. Calma, Fábio. Sai de ola só. Sai daí, Vivi. Pode rolar? Eu posso usar a câmera? Pode. Posso usar a câmera aí? Vivi, vem cá, tem um rolo aí pra gente fazer. Tá gravando? Vivi, tem um rolo. Sua mãe tá acidentada, mas nós vamos fazer mesmo assim, entendeu? Não vai rolar, não. Enrolar o que? É o seguinte, eu posso falar? Fala! É o seguinte, Vivi, a galera quer armar uma valsa para você. Não dá nem errasões. Tá o nome errado, pai! Eu tô de cara! Para! Bibi, eu tô dançando, bebê! Ô, Fábio, não é quadrilha, não, Fábio! Ô, Fábio! Tão rosa! Um daquilo ali! Vai ficar da história né? Tô daquilo! Ô, Fábio! Olha as suas! O que você está falando? Olha e vem pra cá, vocês tem que sair do vídeo, tá? Olha e vem pra cá, é... Olha e vem pra cá, é... Ô Miguel, pelo amor de Deus e Miguel. Alguém pode falar essa voz pelo amor de Deus? Ô Bruna, pelo amor de Deus e Bruna... Já termina a voz... Eu fiz 15 anos, a minha mãe me deu uma joia. Ela seguindo fica muito pra mim. Então eu quero passar pra você. Muito bem! Aêêê! Muaau! Bibi, é o seguinte, eu fui no aniversário de 15 anos da sua mãe, então por isso que eu não deixei você convidar nenhum amigo seu hoje, tá? Não tem nenhum tipo de problema. Tá bom, Bibi? Tá bom. Mas quem que é você? É, eu só vou assim. Vai, se apresenta aí. Mas esse aqui é o cara. Oi, gente, que é Bibi? Parabéns pra... Ô, Mábio! Meu Deus do Céu! O cara quer contratar só pra isso. Era a única função que o Gabriel... Calma, 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 muito... Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Com a Bibi nada! É o que é? É BIC! É BIC! É ARA! É ARA! A, G, U, Bibi! Bibi! Com quem será? 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 A, Bibi! A, Bibi! Se o total vai morrer A, Bibi! A, Bibi! Apaga a vela, Bibi! Tá pegando fogo! A, Bibi! Discurso! 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 Vai, Bibi, discurso! Cinco minutos de discurso! Vai, vai! Muito bem! A, Bibi! Vai, Bibi, fala! Eu não sei fazer discurso! Mas ela não tem que cortar o fogo! Calma, isso é de boa! Eu queria agradecer vocês novamente, vocês são muito especiais pra mim! Ai, galera! E eu queria agradecer... Olha lá! Eu queria agradecer vocês me apoiarem nas coisas que eu decido fazer! E é isso! A, Bibi! A, Bibi! A, Bibi! A, Bibi! A, Bibi! A, Bibi! Tá limpinho! Tá limpinho! A, Bibi! Pedido, pedido! Pedido, pedido! Menos aquele moleque... Tem 100 milhões de inscritos no YouTube! A, Bibi! A, Bibi! Tem muitos vídeos! Teve coisa dos meus pais! Teve coisa das minhas primas! Teve coisa do Total! Do Porco! Então, eu fiquei muito feliz mesmo! Obrigada, Vitória e Yasmin! Muito obrigada mesmo! E é isso, galera! Por favor, deixem o seu like lá na homenagem! Porque tá incrível! Tá muito incrível! Eu fiquei muito feliz mesmo! A Carolina quase chorou vendo a homenagem! Muito fofo! Sério! Sério! Então... Obrigada! De coração, galera! E é isso! Sério! De coração! Vai lá na homenagem! Deixa o seu like! Comenta lá! E é nóis! Beleza? Então é isso aí! Um beijão pra vocês e... Falou! Falou! Tchau! 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 Tchau!